Sejam bem-vindos à segunda temporada do Canal Total. Isso aí, segunda temporada. Tão achando o quê? Te cuida, né, tia fleca? Fala, meu povo, minha pova. Eu sou o Sam e você está no Canal Total. Manda chuta, joga pra cá esse teu super sorriso. E assim, já sabe, né? Missão cumprida. Começamos a segunda temporada do Canal Total com uma maravilha de assunto. Então, chega de lenga-lenga e vamos logo pro vídeo de hoje. Cacilda. Tem coisa tosca? Tem sim, senhor. Tem coisa trash? Tem sim, senhor. Tem coisa boa? Tem... Bem, boa, boa, na verdade, não. Mas que é engraçado, isso ninguém pode negar. Então, simbora, simbora, leixão, porque hoje vamos falar das... As piores adaptações do videogame pro cinema. E que nos deixaram completamente com essa cara aí, ó. Expectativa, decepção, raiva, impotência, frustração. Tenho certeza que várias, ou todas essas sensações, já foram experimentadas por vocês, depois de presenciar alguma das maiores bizarrices expelidas por Hollywood Studios. Digo bizarrices pra não dizer sacrilégios, né? Algumas, inclusive, podem ser consideradas heresia. Mas que exagerado, homem. Tá ficando doido? Nada disso. Videogame é coisa sagrada. Tem que respeitar. Partiu, então, fazer uma lixinha sem vergonha pra esses filmes descarados, escrachados e dignos de um framboesa de ouro? Bora! Puxando o bonde, um jogo que eu adorava. Double Dragon. Pois é, historinha é clichê. Mocinha sequestrada pelo vilão. Os irmãos heróis decidem resgatá-la das garras dos malfeitores. E pronto. Mais mistério não tem. Mas então, se a história já é fraca, que tal fazer um filme inteiro só disso? Então, com todos vocês, cenas desse filme ridículo de um jogo fantástico. Tinha mais é que pegar os produtores desse filme e... Bem, bem. Não vamos incitar a violência, não. Próximo. Pulamos uns anos e bintes pra frente. Alone in the Dark. Pegaram esse jogão de terror psicológico do Playstation 1 e fizeram essa pataquada aí. E olha que ainda tinha o Christian Slater na parada, hein? Olha lá ele no cartaz do filme. Já percebendo que a sua carreira ia por água abaixo. Alone in the Dark passa batido pelo jogo. Ah, pelo amor de Deus. Se você tomar um susto nesse filme, a tua idade mental não passa dos 5 anos. Nesse filme, o nome Alone in the Dark só faz referência mesmo ao único espectador que deve ter ido assistir essa porcaria na sala escura do cinema. Lixo. Pixels. Anos mais pra frente, bintes pra trás. E na verdade, inteligência também. Porque vou te contar. E filminho safado esse, gente? Bem, não podia ser diferente se temos a Adam Sandler como protagonista, né? Pelo amor de Deus, Adam Sandler é a personificação da idiotice. E também das bobeiras americanas onde flatulência, arroto, visitas ao banheiro são os grandes trunfos cômicos. O único filme que eu vi que presta desse homem é aquele lá das gemas da Netflix. Ali ele tava irreconhecível. Filme bem interessante, por sinal. Mas voltando pra essa irresponsabilidade cinematográfica, Pixels consegue reunir ao anão mais amado de todos. Pirion, quer dizer, Peter Dinklage. E, bem, ninguém mais conhecido se prestou a isso. Com uma história que não duraria nem dois minutos, mais ou menos o tempo que você passaria jogando Pac-Man ou Space Invader pela primeira vez. Só que aqui, você tem que aguentar quase duas horas disso. House of the Dead. Vergonha alheia deveria ser o subtítulo desse filme. Um grupo de imbecis decide que curtiram uma festa, que tem todas as pistas de que tem alguma coisa muito a conta errada acontecendo. Só que, dane-se. Então, claro, é zumbi aparecendo pra tudo quanto é lado. Saindo debaixo da pedra, nadando. Sim, aqui, zumbi sabe nadar. Pulando, usando arma. Minha nossa. E tentaram transmitir a atmosfera do jogo, colocando, além de um milhão de cenas com o efeito Bunnstein, que já tá mais visto que não sei o quê, e meteram também umas cenas originais do jogo, assim, do nada. Street Fighter. Ah, senhoras e senhores, estão achando que acabou? Não acabou, não. Vocês acham realmente que o papai aqui ia deixar de fora essa joia rara? Essa medidária, nascente. Provavelmente escrita num manicômio, Street Fighter, a batalha final, tem de parecido com o jogo, o nome, os personagens e... só. Isso, acabou. Não procurem mais porque você não vai achar mais nada que vale a pena nessa aberração. Jean-Claude Van Damme e Raul Júlia são os únicos conhecidos que protagonizam essa piada em 8 milímetros. O filme tem tantos momentos absurdos que pra mim o pior é esse. Quando o Bison está jogando com a vida dos nossos heróis, numa cena frenética de perseguição, onde Bison tem um poder nas mãos, literalmente, lamentável. Eu lembro que eu fui no cinema ver esse treco, na maior expectativa, e saí tipo... quê? Ryu e Ken são dois coadjuvantes trapalhões. O Vega, decepção total. O Blanca, maquiagem rápida de quem não sabe o que botar no carnaval. E vai descendo, ladeira abaixo. Uns anos depois saiu Street Fighter, a lenda de Shuli, que graças a Deus eu nem vi. Mas em todos os rankings de piores filmes de videogame já feitos, ele aparece, sempre. Então, lixo garantido. Super Mario Bros! Deixamos o melhor pro final. Só tem uma explicação pra que Bob Hoskins e Dennis Hopper tenham participado desse filme. Os caras deviam estar passando um aperto financeiro, não é possível. Ou então não leram o script. Porque qualquer pessoa normal sabe o que é Mario Bros. Bem, na verdade é que na época, videogame não era essa indústria multimilionária que é hoje. Mas, mesmo assim, né? Gente, esse filme é tão tosco e sem relação com os jogos do Mario, que nem a ambientação alegre e colorida aparece no filme. É tudo muito mais escuro, mais sombrio, mais frio. Ah, e com isso eu não tô dizendo que foi bom não, hein? Foi também outra lambrecada aí dos produtores. Tudo tá errado nesse filme. Nem pular, pular, que é o principal movimento de Mario e Luigi. Eles podem fazer direito no filme? Ridículo. E o que é isso aqui, minha nossa senhora? Transformaram o imponente Bowser nessa coisa patética aí. Vem, chega de troço ruim. Vamos então pra nossa recomendação do dia, né? Pra tirar esse gosto de filme ruim da boca, bora meter uma megaprodução aqui? Eu estou falando de Ready Player One, jogador número 1. Beleza. Não é nenhuma novidade, mas pra quem curte videogame, esse filme é uma viagem delirante, com milhares de easter eggs reunidos por frame. É verdade. Tentei pausar algumas cenas. Vocês vão se surpreender com a quantidade de surpresas que vocês vão encontrar. Faz essa nerdice que eu prometo que vale a pena. Sério, eu não sei vocês, mas eu confesso que, ainda que a história seja simples, o prazer com várias cenas e referências são simplesmente maravilhosas. O filme também colocou de volta a Steven Spielberg no patamar dos blockbusters. Em outro patamar. Baseado no livro do mesmo nome, Ready Player One nos mostra um futuro distópico, onde nosso herói Wade Owen, ou Passivo, prefere, como o resto da humanidade, a realidade virtual do jogo Oasis ao mundo real. Quando o excêntrico criador do jogo morre, os jogadores devem descobrir a chave de um quebra-cabeça diabólico para conquistar sua fortuna inestimável. Para vencer, porém, o Wade terá de abandonar a existência virtual e ceder a uma vida de amor e realidade da qual ele sempre tentou fugir. Ready Player One é sem sombra de dúvida uma homenagem não só ao videogame, mas a toda a cultura pop em geral, principalmente dos anos 80. Ah, e já estão dizendo por aí que vai rolar um Ready Player Two. Tem ficha aí? E aí, gostou? Não gostou? Dá tua opinião aí. Deixa teu like se você já assistiu algum desses filmes. E se não, também, né? Comenta aí o filme mais tosco adaptado, o mais horrível. Se eu deixei algum de fora que tinha que estar aqui. Falou então, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. E até lá. Cuidem-se muito. Não esqueçam do super importante like. E principalmente... Se inscrever no canal. Beijo! Mas pra você que gosta de navegar no site Eu vou apresentar as danças do... Tchau, 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 tchau Tchau, tchau